Galera, recadinho rápido para vocês, antes do vídeo tem que passar duas informações muito importantes aqui. A primeira delas é que a loja Banggood está iniciando hoje o parcelamento em 3x sem juros em toda a loja, valores até 700 dólares, tá bom? Então de hoje, dia 23 de setembro de 2019, 11 horas da noite, horário de Brasília, até o dia 27 de setembro, também 11 horas da noite, parcelamento em 3x sem juros em todo o site. Entre nos meus grupos de cupons e promoções, os links vão estar aqui embaixo, eu vou estar divulgando esses dias todos, vários links e cupons e ofertas para você poder participar e aproveitar essa ocasião aí, tá? Segundo recado que eu tenho, muito importante também para vocês, gente, esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora para vocês do aquecimento do Redmi Note 8 Pro, eu fiz, galera, com o aparelho em mãos, eu estou usando o aparelho, tá? Eu estou testando o aparelho, comprei esse termômetro aqui de infravermelho só para isso, para aferir a temperatura dele, então se vocês estão buscando esses vídeos na internet, se vai aquecer, se não vai, se está aquecendo, se não está, preste atenção, porque a maioria das pessoas, a maioria das pessoas falam sem ter o aparelho em mãos, então vocês podem ver outros vídeos aí também, no final desse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião, e vocês vão entender, e vocês comparando com quem tem o aparelho em mãos, vão poder chegar a uma conclusão aí, tá bom? Isso é importante, eu não estou acusando ninguém, nem querendo acusar, nem ofender ninguém, mas estejam atentos no conteúdo que vocês estão assistindo, bora lá para o vídeo. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tete Tech, aqui é o Rodrigo embaixo falando, vocês podem ver, eu contratei uma equipe de players especializada em games, aqueles caras que são viciados, que sacam tudo de games, aqui do meu lado direito, aqui no fundo de amarelo, e aqui de azul, Artuzão. Então galera, eu vou botar uns aparelhos na mão dessa molecada, para eles fazerem o teste de jogos, de games, para a gente ver realmente quais aparelhos que tem o melhor desempenho, quais que se esquentam muito, e qual a temperatura também, tem esse termômetro aqui infravermelho para aferir a temperatura deles, tá? O principal aqui desse vídeo, gente, é testar o processamento, o desempenho desse smartphone, que é o Xiaomi Redmi Note 8 Pro, que tem um novo processador da MediaTek, o G90T, tem uma bateria de 4.500 mAh, esse smartphone foi realmente pensado para o usuário comum, e que curte também em games, aquele cara que gosta durante o dia de jogar. Então ele tem um sistema de resfriamento líquido também, interno, que é para manter o smartphone um pouco mais resfriado, a Xiaomi promete até uma melhora de 6 graus, um resfriamento de 6 graus, até 6 graus, durante os jogos, tá? Então a gente vai fazer esse teste também. Essa molecada vai ficar durante uma hora jogando PUBG, aqui do meu lado esquerdo, o Guilherme vai ficar com o Redmi Note 8 Pro, aqui o Ricardo vai ficar com o Xiaomi Mi A3, esse celular aqui, esse smartphone, tem um processador Snapdragon 665, não é um concorrente direto do MediaTek G90T, mas é um bom concorrente, é um smartphone bom também que muita gente está utilizando, ele traz o Snapdragon 665, tem uma bateria de 4.030 mAh. Ele não tem um desempenho tão bom dos testes que eu fiz preliminares aqui, mas a gente vai comparar em termos de bateria e de aquecimento os dois também. E o Artuzão, meu parceiro aqui, vai ficar jogando com o Xiaomi Mi 9. Xiaomi Mi 9? Sim. Quero ver então o desempenho do Xiaomi Mi 9 também na jogatina. Então a gente vai ficar durante uma hora jogando direto para PUBG, e depois, no primeiro tempo aqui de meia hora, a gente vai parar, fazer a definição da temperatura, ver como é que está, e depois no final, após uma hora de jogo, a gente vai voltar e aferir a temperatura novamente e vamos ver o desempenho. Na verdade, a bateria e o desempenho. A galera estava falando aqui, os players já opinando. A bateria que eu ia falar agora é muito importante. Além do processador, o que faz mais um processador... Você sabe, Artur? Não. Você sabe, Guilherme? Não. E você, Ricardo? Não. O que faz um processador? Qual é o desempenho do processador para um smartphone? É trazer uma melhor performance. Sabe aquela sensação, quando vocês estão jogando um Free Fire, um PUBG, que você vai matar o adversário, e que você aperta, 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 e parece que o tiro não sai? Sim. Ou que engaja, ou que trava, né? E você acaba morrendo e o cara acaba matando você primeiro, né? Isso acontece no Fortnite também. Isso também. Não acontece no chat e no chat, o Zip, eu dou tempo na hora. Tá certo. Então, o que o processador faz? Se você tem um bom processador no aparelho, ele vai evitar que você passe por esse tipo de situação, quer dizer, ele vai ter uma resposta mais rápida, né? Então, quando você clica, quando você aciona, quando você dá o comando, um processador bom, ele vai responder a esse comando mais rápido. E a bateria também. Se o aparelho esquenta muito, se o processador está trabalhando muito forte, e aquece muito o aparelho, ele gasta mais bateria também. E se ele gasta mais bateria, significa que você tem menos tempo de jogo. Então, isso é importantíssimo também. Por isso que o Redmi Note 8 Pro foi projetado para jogos, porque ele tem uma bateria gigante. E esse processador do MediaTek, o G90T, ele foi desenvolvido pela MediaTek especificamente para games, para jogos. Então, além do smartphone, quando ele está aquecendo muito, além dele drenar, gastar muita bateria, ele reduz também o desempenho, porque o processador está lá trabalhando em força máxima, em força total. Ele se cansa, e ele já diminui um pouco a velocidade. Mesma coisa eu falar para vocês. Vai lá para a rua, e quero que vocês dêem uma volta no quarteirão correndo, fazendo um cooper. Vocês vão correr, vai acabar uma volta, vai estar tranquilo. Se eu falar assim, vai lá, corre, dá uma volta no quarteirão na velocidade máxima. Vocês vão acabar como? Uma volta tudo ofegante, cansado, vai parar no meio, exatamente. Por isso que o processador engaja, não é por isso que ele dá o que a gente chama de lag, por isso que ele trava, porque ele não aguenta o tanto que a gente requer, o tanto que a gente precisa dele, o que a gente pede dele. Então, você tendo um bom processador, você ter um atleta preparado para isso dentro do seu smartphone, que vai desempenhar aquela atividade, aquela função, na velocidade que você precisa, que você necessita para ter o desempenho, a performance que você deseja, que você quer. Então, chega de falar, vamos jogar, segura aqui primeiro o Guilherme, o Redmi Note 8 Pro, o Ricardo, o Xiaomi Mi A3, e o Artuzão, o Xiaomi Mi 9. Então, a molecada vai agora começar a jogar, os dois aqui no Redmi Note 8 Pro e no Xiaomi Mi A3, vão começar a jogar PUBG durante uma hora. O Artuzão vai pegar um outro game aqui, Bad Wars, Bad Wars, aqui no Xiaomi Mi 9, que é um jogo do Minecraft. Então, a gente vai daqui a meia hora voltar aqui e aferir a temperatura. Me diz aqui, Ricardo, no Xiaomi Mi A3, qual é a percentual de bateria que está aí agora? 100%. E aqui, Guilherme? 100%. No Redmi Note 8 Pro? 100%. 100% também. Então, na primeira meia hora, a gente vai ver a bateria e o aquecimento também. A gente volta já já. Eu tô aqui, né? Deixa o like, inscreve no canal, eu quero ver aqui o favor de vocês. Peraí, calma, vamos continuar aqui. Antes que eu tenho que comentar o desafio, deixe o like, atire o timinho. e o que mais? Se inscreve no canal. Isso aí, moleque, se inscreve no canal. Eu acredito nos vídeos do YouTube. Morre este vídeo da mãe. Morre este. Seis. Seis. Faltam 17 pessoas. Primeira meia hora de jogo concluída, hein? Tô marcando um cronômetro aqui, ó. 30 minutos e 38 segundos. Vamos ver aqui no Xiaomi Mi A3 a temperatura. Me presta aqui, por favor, filho. O smartphone. Aqui, ó. Aqui que normalmente é o processador. 34. 36. 35. 36.9. É uma média de 36,5. 35. 36. 33. E tá jogando aqui direto, ó. Quando de... Eu também. Vai mudar o teu aqui. Vai, Raul. Tá faltando duas pessoas. Eu matei o outro. Vamos ver aqui. Quarenta. Quarenta. Aqui, ó. Um. Quarenta. Não. Não. Trinta e nove. Quarenta e um. Eu pudei ter um... Nós amigos todos... Trinta e sete. Trinta e seis. Trinta e cinco. Eu ato nove. Aqui a gente veio pra baixo. Vai, vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Vai jogando. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis. Não aqueceu tanto, não. Isso é o normal, tá? Deixa eu ver o teu, Arthur. O meu. Vai jogando aqui. Arthur falou que tá aquecendo dele. Trinta e cinco, Arthur. Tá aquecendo não. Acorda com a capa também. Trinta e três. Não tá aquecendo não, Arthur. Acho que ganhei a partida. Ganhei a partida. Então, continua aí. Próxima partida. Vai jogando aqui. Deixa eu ver. Tá muito quente. Peraí. Eu tô quente. Eu não tô quente. Não. É, ó. Quarenta e um ponto nove. Quarenta e dois. Trinta e cinco. Trinta e seis. O processador, ele fica aqui realmente. Nessa região aqui. Quarenta. Quarenta e um. Quarenta e um ponto sete. Foi o mais quente que eu peguei aqui. Quarenta e um ponto seis. Toma. Vai jogando aí. Aqui o Redmi Note 8 Pro, ele só roda com o gráfico máximo HDR, tá? Ele não roda em Ultra HD. E o Frame Rate tá em Ultra já, que é o máximo, tá bom? Então o gráfico aqui só não tá em Ultra HD, mas tá na resolução máxima que ele comporta. Já aqui no Xiaomi A3, ele só roda em HD. Deixa eu voltar aqui rapidinho, filho. Aqui o... Pega o seu telefone. Meu. Segura aí. Eu quero o seu telefone. Aqui o Xiaomi Mi A3, ele só roda com a resolução máxima no balanceado, tá? Deixa eu botar perto pra vocês verem aqui, ó. No balanceado. E aqui no Frame Rate, na resolução média, tá bom? Volta aí pro game. Mais meia hora jogando e a gente volta de novo aqui. Valeu. Passamos a primeira meia hora. Eu não mostrei pra vocês a bateria aqui do Xiaomi Mi A3, 93%. Bota de novo aí, filho. 93%. Vamos ver o Redmi Note 8 Pro. 8%. Bateria do Redmi Note 8 Pro. 88%. 88%. Show. Bom, tamo de volta. Resolvindo lá, Arthur, teu problema? Ainda não. Ainda não? A gente vai resolver já, tá? Fica tranquilo aí. Tô. Ai, não, não. O problema dele aqui, deixa quieto. Vamos conferir então aqui o aquecimento. Vamos lá. Primeiro aqui, o Xiaomi Mi A3. Ricardo, quanto tem de bateria agora? Acabamos de passar uma hora e um minuto aqui. 87%. Mostra aqui 87%. Criança no mente, mas é bom a gente provar. 87%. Deixa eu botar aqui, ó. 87%. E vamos ver a temperatura dele aqui. Vai rápido, vai rápido. Tô indo rápido. 35.5, 35.6, 35.8. 35.2, 32. É, aqui em cima que ele esquenta mais um pouco, mas 35. Vamos aí. Já decolou. Agora vamos aqui, Guilherme. Quanto tem de bateria o teu aí? O meu tá 78. 78. E tá aquecendo na mão? Não. Mas dá pra jogar bem? Não. Tranquilo? Não. 42.3, 42.3, 41, 42.2, aqui 38, 36, 35, 35, aqui 34.4, 35.9, 39.3, 42.2, 41, 40. Realmente aqui, ó. Ele aquece um pouco na mão, tá? Mas é aquele aquecimento normal que a gente vê em jogos, né? Quando tá jogando, normal aquecer. Realmente a bateria dele não um pouquinho, 78%, foi 22, né? 22% em uma hora de jogo. Também não tá tão ruim, não. Bom, vocês puderam ver então aí, pessoal, que o Redmi Note 8 Pro, pra mim, passou no teste. Uma hora de PUBG jogando direto não aqueceu além do normal, 42, 41 graus. Essa semana eu joguei algumas vezes Asphalt 9, que é o jogo que eu gosto, né? De jogar. De vez em quando eu não sou viciado, mas às vezes eu jogo um pouquinho. E joguei Asphalt 9, fiquei medindo a temperatura e bateu 42, 43, não passou disso. É uma temperatura que você consegue continuar segurando o smartphone sem te incomodar. Sem aquela coisa, pô, tá queimando a mão, tá queimando a mão, como eu já vi. Em outros aparelhos mais antigos isso acontecia bastante. Você não conseguia segurar o aparelho tão quente que ele ficava, né? Isso aí é na base dos 50, dali pra cima, 49 graus. Como teve um vídeo de um youtuber, não lembro quem foi, um estrangeiro aí, que fez um vídeo do Redmi Note 8 Pro a 50 graus. Eu não sei em quais condições que ele fez o teste, tá? Aqui a multitarefa tava toda zerada, a bateria toda carregada e tudo limpo. O smartphone ainda não tem nenhum tipo de malware instalado, aplicativos de fora, nada disso. Eu só instalei os jogos pra eles jogarem e acabou. O aparelho tá desnalzinho, não tinha nada em segundo plano rodando pra aquecer, não tinha o SIM card no 4G também instalado, só o Wi-Fi conectado, tá? Mas pra mim, quem passou do teste, nada mais do que esses zoom, 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 que falam, falam, falam. Pra mim, tudo normal aqui, beleza? Agora dá uma pausa nos jogos aí pra despedir aqui da galera. Tchau! Tchau, galera! Tchau! Equipe de players, um abraço, obrigado aí pela contribuição, pela colaboração. Bom dia de ver a gente jogando. É. Arthur, o que tem que fazer agora, Arthur? Quem tá assistindo o vídeo tem que fazer o que, cara? Tchau, gente. Tem saudade. Hã? Tem saudade. O que mais? Não, não, não sei muito bem. Não sei muito bem. Valeu, galera. Obrigado aí. Larga o like no vídeo, compartilha, mostra pra todo mundo que não é esse terror todo que estão dizendo por aí, pelo menos, né, aprovado aqui. E tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!